Fala galera do AV Notícia, hoje não vamos falar de notícia aqui, eu quero apresentar aí o upgrade que eu fiz no PC e eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo também, eu gosto normalmente de ver esses vídeos, eu acho interessante que é bom para quem está montando um setup, quem está montando um PC, consiga ter algumas referências de outras pessoas, de outros tipos de gabinete, que é o nosso caso aqui de hoje, para que você consiga formar a sua ideia, o seu planejamento para montar o seu PC ou no caso renovar, que é o meu caso aqui. Bom, eu tenho uma máquina que é relativamente boa em questão de hardware, porém isso não quer dizer que ela é bonita e nem que ela é pequena, pelo contrário. Então chegou o momento de mudar isso, eu vou apresentar para vocês o meu novo gabinete, que vai ser o upgrade de hoje e eu vou estar fazendo um unboxing bem rapidinho ali, apenas para mostrar para vocês ali como é que é o gabinete ali que eu peguei e depois vou estar explicando por que eu peguei esse gabinete. E aí 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 Bom galera, como vocês podem ver vocês já viram o gabinete, você já viram o gabinete, ele é bem bacana, bem ventilado, ele tem bastante conexões ali, apesar de parecer que ele é apertado, até que ele não é, ele é bem organizadinho, até melhor do que o que eu tinha antes, puderam ver. Agora chegou o gabinete, agora chegou o gabinete, agora chegou o gabinete, agora chegou o momento aí de fazer o transplante aí da máquina antiga para a máquina nova. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E galera, aqui eu já vou estar mostrando para vocês como ele ficou. Infelizmente, como eu não reparei, eu acabei desligando os cabos ali do gabinete da placa-mãe e depois eu não sabia que ligar. Aí eu dei um maior trabalho, eu tive que entrar no site da placa de vídeo e pesquisar aonde que achava o manual e aonde que ligava. Então, isso eu acabei esquecendo de colocar para gravar a montagem no novo gabinete. Porém, eu vou estar colocando um steak para vocês, ficou muito bonito, ficou bem mais clean. É lógico, aqui para vocês eu coloquei ele em cima da minha mesa, que não é o lugar que ele vai ficar, apenas para que as pessoas que querem montar um PC também que vai ficar em cima da mesa tenham uma referência de tamanho, qual que é o espaço que ele ocupa, se ele fica muito grande em cima da mesa, se ele não fica. Então, está rolando o vídeo aí para vocês. Eu gostei, gostei muito desse upgrade, ficou muito mais bonito, a máquina ficou mais refrigerada, ficou bem mais agradável visualmente, porque me incomodava bem aquele gabinete antigo. E agora eu pergunto para vocês, o que vocês acham? Vocês gostaram aí desse tipo de vídeo? Quando eu fizer algum upgrade, vocês acham que eu devo gravar, postar aqui para vocês? Para que vocês também tenham outras ideias, tenham algum parâmetro para pesquisar, para ter uma referência? Por favor, deixe nos comentários, caso vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu vou estar colocando ele em uma playlist separada, que vai ver notícias, que não é o foco, mas eu acho interessante, porque eu sempre pesquiso sobre esse tipo de vídeo, para eu poder aperfeiçoar, fazer a compra certa, fazer a escolha certa, quando eu quero comprar algum equipamento, eu sempre procuro algo relacionado. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero realmente que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!